Vamos falando sobre as eleições, gente, porque faltam aí cinco dias para as eleições municipais e o site do Tribunal Superior Eleitoral chama a atenção dos eleitores que não sabem ou esqueceram qual é o seu local de votação. Para isso, criou um portal onde o eleitor pode conferir onde será o seu local de votação no domingo. Em razão da pandemia da Covid-19, especialistas têm alertado sobre a importância de as pessoas saírem de casa com atenção redobrada e é para evitar o contágio do novo coronavírus. Uma providência tão significativa quanto lavar as mãos e usar a máscara no dia 15 de novembro é sair para votar sabendo previamente onde fica a sua sessão eleitoral. É importante que o leitor busque essa informação com antecedência. Para isso, o eleitor precisa acessar o portal do TSE, clicar na barra superior no menu Eleitor e Eleições e em seguida selecionar Título Eleitoral. Depois, fazer a consulta pelo nome do eleitor ou pelo número do título. No primeiro caso, é preciso fornecer o nome completo, a data de nascimento e o nome da mãe. No segundo, é necessário ter em mãos o número do título e a data de nascimento. Ao fazer a consulta, o eleitor obterá o número de sua inscrição eleitoral, da zona eleitoral e do local de votação com o endereço completo. O aplicativo e-título também mostra o local de votação e, por meio da ferramenta de geolocalização, guia o usuário até a sessão eleitoral. A ferramenta está disponível para dispositivos móveis e pode ser baixada gratuitamente nas lojas virtuais da Apple Store e Google Play. O e-título também serve como documento de identificação do eleitor, caso ele já tenha feito o cadastramento biométrico. O eleitor sem o cadastramento biométrico pode baixar o e-título para saber onde vai votar, mas deverá apresentar um documento oficial com foto no momento da votação. Obrigado. Obrigado.